Angela Bizarra revelou que a maternidade aumentou suas responsabilidades, Goiás News Notícias, sem mais delongas, obrigações e sacrifícios a ponto de dedicar sua vida apenas ao bem de suas duas filhas, e nada além da felicidade dela significa para ela. E sobre a dificuldade de Angela Bizarra ser mãe divorciada, ela disse durante uma entrevista com a Lia Sim, jornalista, do canal Al Jaded, certamente é difícil ser mãe divorciada. No final, a mãe desempenha dois papéis e há muitos desafios que ela enfrenta. Ao nomear sua filha mais velha Michel com este nome, Angela disse, nós a batizamos com o nome de seu pai original, Michel, e a segunda filha queria um nome que comece com a mesma letra de sua irmã. Gosto que o nome tenha um significado e quando procurei seu significado, me apaixonei por ele. Sobre as lições que Angela aprendeu com as filhas, ela disse, ao experimentar o conhecimento das minhas filhas, elas podem não ser fortes, amam e acreditam, que em nós resolvemos tudo com a vida com energia positiva. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.